E aí, caras! Aqui é o Yirak novamente com Skyrim pra responder mais uma das muitas curiosidades que vocês me perguntam por aí. Afinal, quem que é a velha do Oba Jack que fica gritando esse nome por todo canto? Não tem lá muita informação, mas eu acho que esse vídeo vai sanar as dúvidas que vocês possam vir a ter sobre ela. Então, bora lá ver sobre isso. A Madwoman, ou Mulher Louca, é um encontro aleatório do jogo. Você pode encontrar ela gritando por aí... Que pra quem não sabe é o nome do cajado do Céógrafo, então faz muito sentido que a Mulher Louca tenha ligação com o Príncipe Daédrico da Loucura. O interessante é que algumas falas dela deixam essa ligação clara caso você já tenha começado a quest dele no jogo. Alguns diálogos como... Férias é onde a cabeça está? É isso que Dervenin nos disse sobre o nosso mestre? Ele está acolhido em solitude? Ou... O mestre se foi, mas Dervenin vai encontrá-lo. Dervenin não deveria ter ido. Ou ainda... Não vá ao Palácio Azul. O mestre está de férias. Não escute ao Dervenin. Não faça isso. Detalhe que esse Dervenin que ela tanto repete é o cara que inicia a quest pedindo que você vai buscar o seu mestre das férias e depois você descobre que é o Céógrafo. Com essas falas aí, dá pra perceber que ela também é uma seguidora do Príncipe Daédrico e talvez a gente possa concluir que todos eles se vistam de mendigos, porque esse Dervenin também aparece assim. E é interessante notar que as falas dela são todas desconexas, né? Tem hora que ela quer que o mestre seja encontrado, hora ela diz pra não ir atrás dele. Combina com a loucura mesmo. Agora, se você já tiver concluído a quest do Céógrafo no jogo, a velha vai dizer o seguinte. Você é aquele que trouxe de volta o abençoado Céógrafo. Eu ficaria honrado em ser Wabajakizada por você, sua graça. Ou seja, ela tá realmente pedindo pra você usar o Wabajak nela, talvez porque dessa forma ela se conecte de volta com seu mestre, talvez só porque ela é louca mesmo, a gente não vai saber. O fato é que apesar do Wabajak ter o efeito de transformar alguém ou alguma coisa de forma aleatória, nesse caso específico ela sempre vira um coelho, e depois de alguns segundos ela volta ao normal. Então se você sempre se perguntou quem era essa mulher achando que tinha um puta mistério por trás, na verdade ela é só uma seguidora de Céógrafo que já abraçou completamente a loucura. Comenta aí se vocês já a conheciam, eu só encontrei ela uma vez e não tinha o Wabajak pra usar, então eu sempre fiquei me perguntando o que que acontecia, eu achava que ia rolar algo incrível. Quando eu descobri um tempo depois que não rolava nada, eu fiquei decepcionadaço. Então era só isso nesse vídeo, a loucura já está dentro de todos nós, só resta você abraçá-la e até a próxima. Tchau, tchau.